Após 72 dias da morte do prefeito de Breu Branco, Diego Colling, o delegado-geral da Polícia Civil do Pará, Rilmar Firmino, deflagrou uma operação com o objetivo de cumprir 5 mandatos de prisão temporária, 10 mandados de busca e apreensão e 10 mandados de condução coercitiva. Vamos conferir como ocorreram os fatos. Após 72 dias da morte do prefeito de Breu Branco, Diego Colling, conhecido como Diego Alemão, hoje nós deflagramos a operação com o objetivo de cumprir 5 mandados de prisão temporária, 10 mandados de busca e apreensão e 10 mandados de condução coercitiva. Cumprimos todos os mandados judiciais, foram 72 dias de intensa investigação, tudo que nós levantamos nesse período, nós culminamos hoje com o cumprimento dessas denunciências, que pelo fato material que nós temos, provas contundentes da participação dos 5 elementos que foram presos. Tanto o mandante, que é um indivíduo conhecido como Ricardo Peçanha, também a penalidade de Ricardo Chegado, presidente do partido, cujo prefeito foi aneito, o prefeito Diego foi aneito. Prendemos também o executor, Antônio Genival, pistoneiro, que foi contratado para executar o prefeito Diego Alemão. Então, não ficou dúvida nenhuma com relação à participação de todos os aneitos presos. A motivação foi financeira. O Diego Alemão foi apoiado pelo Ricardo, que era presidente do partido. Ricardo achava que, pelo fato de ter apoiado o Diego, iria se beneficiar da administração do Diego, à frente da prefeitura. Em fevereiro deste ano, participou de uma licitação, apresentou uma proposta no que diz respeito ao transporte com a lá, bem abaixo do mercado, preço irrisório. O prefeito, o então gestor Diego Alemão, revogou a licitação, porque percebeu que, pela proposta, o preço era inexequível. Aí foi a ruptura daquela aliança de uma campanha vitoriosa. O prefeito Diego Alemão não se impôs e não atendeu às expectativas que o Ricardo pensava que ele ia. Então, com isso aí, causou a revolta. Ele viu que não ia ter como interferir e também não ia se beneficiar da administração. Mesmo assim, planejou a morte e executou o prefeito. A frieza do Ricardo é tanta que, além de participar do venório, participou do enterro, chorou junto com os familiares. E também, mesmo com a morte do prefeito, na nova gestão, já participou da administração, com uma empresa, inclusive, vitoriosa. Na semana passada, ele venceu a administração, mudou a razão social daquela empresa que foi anulada a administração no mês de fevereiro e estava tranquilamente, já estava tentando, da mesma forma, obter vantagens devidas nessa nova gestão. E aí E aí Tchau, tchau.